Vai, minha tristeza, e diz a ela que sem ela não pode ser Diz-lhe numa prece que ela regresse porque eu não posso mais sofrer Chega de saudade, a realidade é que sem ela não há paz Não há beleza, só tristeza e a melancolia que não sai de mim Não sai de mim, não sai